Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma edição da Glam que acaba de chegar aqui em casa e sim, eu fiz a renovação do meu plano para a box Quem me acompanha aqui sabe que eu estava assinando a bag, a Glam Bag da Glam que é a bolsinha, vou colocar um exemplo aqui para vocês mas o meu plano acabou em fevereiro e eu renovei o plano com a box que é a Glam Box, que foi a primeira que eu assinei, foi a Glam Box quando eu assinei a Glam, só tinha a caixa e depois eles colocaram outros planos que tem a bag, tem o combo também que são os dois, você recebe tanto a caixa quanto a bag e qualquer um dos planos que você escolher da Glam você pode usar o meu cupom, que vai aparecer aqui, para garantir 10% de desconto e se for plano anual, você ainda ganha um brinde você vai receber a notificação falando qual vai ser o brinde que vai estar valendo durante a semana que você assinar então não esqueça, utilize o meu cupom tanto para assinar, quanto também na loja da Glam você pode usar o meu cupom para garantir seu desconto combinado? então, agora é hora de a gente ver o que veio aqui nessa edição de março da Glam veio na caixa aqui, bonitinha está pesada, não está leve não está pesadinha abrindo aqui, veio a nota e a caixa Prazer Glam que é a edição de março da Glam e a prazer no sentido de prazer da mulher se vocês verem aqui a caixa, vai identificar alguns detalhes nessa caixa aí, aqui atrás tem Cinta Seu Corpo Glam e está muito linda essa caixa, gente então, vamos lá, né vamos abrir e veio outra nota aqui dentro capricha na quantidade de nota, hein, Glam papelzinho, seda e, gente, eu estava com saudade de fazer isso de abrir assim, ó tá tava com saudade um ano afastada da caixa e eu estava com saudade mas voltei, né e agora eu vou mostrar cada item que veio nessa edição incluindo os valores também pra gente ter uma noção aí de quanto veio valendo essa caixinha e o primeiro produto é este gel de limpeza da Vita Cosméticos ele contém extrato de própolis ácido salicílico e glicerina e contém 120 ml com vencimento pra janeiro de 2026 e encontrei este gel de limpeza lá no próprio site da Vita Cosméticos por R$ 69,90 o próximo produto é este lápis de olhos preto da Natura Faces com vencimento para junho de 2026 é um lápis preto bem cremoso, tá porque esses lápis da Natura da linha Faces são cremosos demais eu adoro e, claro, dê uma olhadinha lá no site da Natura e esse lápis está custando R$ 29,90 o próximo produto é este reparador de danos da Nature Drop é um living para cabelos de 120 ml para uso diário sem petrolato, corante, parabeno e sal não é testado em animais não contém glúten e é um produto vegano veio com vencimento para fevereiro de 2026 e tem um cheirinho gostoso bem gostosinho, sabe nossa, estou ansiosa para testar pesquisei e encontrei lá no site da Shop Shop Beauty por R$ 47,45 o próximo produto deu trabalho para encontrar ele na internet estou falando deste gel firmador corporal da Marquesas Cosmetics esta marca é da Barbosa gente, é uma marca comercializada pelo grupo Barbosa que é interessante, eu não sabia e é um gel firmador corporal ele é o Wine Beauty Wine é vinho, né então, não sei está aberto vamos ver aqui é um gelzinho transparente se eu não me engano eu já recebi este gel hidratante em uma edição passada já em uma edição bem passada no tempo de box ainda e ele é bem gostoso tem um cheirinho bom hidrata bastante e é bem gostosinho espalha super fácil gostei ele contém 100 gramas veio com vencimento para fevereiro de 2027 e como eu disse deu trabalho pesquisei, pesquisei e não achava ele em lugar nenhum vim encontrar ele lá na Shopee num anúncio que deu muito trabalho para descobrir mas ele está vendendo lá por R$ 36,00 então vamos considerar esse valor porque eu não encontrei ele em lugar nenhum nem no site da Barbosa nem na Marquesas em lugar nenhum mesmo então vamos considerar que ele custe R$ 36,00 e o próximo e último produto eu vou dizer assim que foi uma pequena decepção por que pequena decepção? vocês vão entender eu recebi um e-mail lá no início de março logo que eu fechei a renovação do plano trocando a bag por box e eu recebi um e-mail que sempre tem sempre tem esses e-mails que são e-mails voltados para as glams que são diamante vermelho porque tem eu não falei aqui aquele resumo sobre a glama é um clube de assinatura de beleza onde você escolhe esses três tipos de planos e pode escolher em três tipos de modalidades que é a mensal semestral e anual certo? você vai preencher o seu cadastro depois você vai preencher um perfil de beleza onde a glam vai selecionar produtos que sejam de acordo com o seu perfil então eles fazem o match perfeito de enviar produtos que sejam de acordo com o seu perfil porque tem uma carreira de pedras na glam quando você assina você é esmeralda pérola eu acho que é pérola depois é esmeralda rubi e vai mudando as pedras conforme aqui essa classificação a cada três meses você vai mudando de pedra que é uma pontuação e a cada avanço de pedra que você vai tendo você vai tendo algumas vantagens então vantagens de pontuação para poder trocar por mais produtos na vitrine e tudo mais eu já sou diamante vermelho há mais de um ano porque já tem mais de dois anos que eu assino a glam então eles mandaram um e-mail para todas as diamantes vermelhos que iriam enviar um produto especial para as diamantes vermelhos então eram duas opções de produto uma era a paleta da Nina Secrets que é essa maravilhosa eu estava muito ansiosa que eu pensei estou renovando o plano estou mudando para box então com certeza vão me mandar a paleta porém não me mandaram a outra opção que é este batom da Biang é ruim o batom? é claro que não gente é um batom maravilhoso não é barato não é um batom barato porém eu queria muito a paleta então eu fiquei um pouquinho decepcionada vou ser bem sincera que eu fiquei decepcionada sim mas eles enviaram este batom que é o Lip Matte Nude da Biang com vencimento próximo tá então isso que me desanimou um pouco mais o vencimento veio para novembro de 2024 e isso que foi o que me deixou um pouco mais decepcionada porque eu tenho só até novembro que eu não veste batom é claro que eu uso além do vencimento uso mas como sou maquiadora eu gosto de colocar estes produtos para atendimento e ele não vai ficar muito tempo no atendimento depois eu vou ter que usar para mim mesmo neste batom aqui tem uma cor linda é um nude muito bonito vou passar aqui para vocês verem porém para quem esperava ganhar a paleta vocês devem imaginar aí um pouquinho da minha decepção né além de vir um produto que eu não esperava muito ainda veio com o vencimento próximo então eu tive uma pequena decepção porque eu esperava sim a paleta da Nina mas é claro né pesquisei esse batom encontrei ele lá na Beleza na Web por R$49,90 e esses foram os produtos que vieram na minha edição de março que totalizam R$233,15 mas é claro teve uma troca também eu fiz a troca de pontos eu troquei R$232 neste tônico que é o Magic Toner da T112 ele é um tônico demaquilante natural que controla a oleosidade limpa a pele repõe minerais e vitaminas e não contém álcool etílico veio com o vencimento para janeiro de 2026 e veio com o selinho aqui de troca de brinde na loja da T112 ele está custando R$58,08 porém troquei ele por apenas R$232 pontos na vitrine da Glam então por isso que é legal juntar uns pontinhos avaliar acabando o mês de março vou avaliar todos esses produtos para ganhar pontos e assim trocar por mais produtos lá na vitrine então assim é para mostrar o quanto a Glam é interessante gente pode ser que tenha coisas que te desanimam que te decepcionam um pouquinho pode claro que tem porque são produtos que você não está escolhendo são produtos que foram escolhidos para você então às vezes você espera alguma coisa diferente mas gente não entendam essa decepção que eu tive por não ter vindo a paleta como uma decepção a Glam não é isso eu amo a Glam não consigo me imaginar não recebendo essa caixinha todo mês a Glam já está na minha vida há três anos então não consigo não consigo me imaginar não recebendo a caixinha eu amo é tipo aquele presente que eu me dou todos os meses mas secreto porque eu não sei o que vai vir então a ansiedade quando chega a caixinha a vontade de abrir é grande vocês devem imaginar e vale a pena tá gente então assim a Chessa aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para vocês irem lá na Glam onde já vai com o meu cupom de desconto e vocês analisem analisem qual plano você deseja qual você se interessa mais qual é mais o seu perfil que você vai ver só você não vai se arrepender então considerando a minha troca essa caixinha aqui veio o total de 291 reais e 23 centavos é por isso que ela veio pesadinha veio seis itens considerando a troca e calma que não acabou ainda tá eu fiz uma compra também esse mês foi a minha primeira compra na Glam para vocês terem uma ideia foi a primeira vez que eu comprei na loja da Glam fiz uma comprinha e quero mostrar aqui para vocês o que veio é assim ó eles mandam uns cheetos para proteger cheeto rosa e eu vou mostrar para vocês e falar os valores que eu paguei com o benefício do clube porque por eu ser uma assinante da Glam eu tenho o benefício do clube também então o primeiro produto foi a máscara de cílios da Essence a I Love Extreme que eu amo demais essa máscara é uma das melhores máscaras que eu já testei na vida pelo menos é a minha favorita dos últimos tempos e lá na Glam eu paguei R$26,01 pesquisando fora da Glam encontrei ela lá no site da Essence por R$32,00 então dá para ver aí né a economia que eu tive o próximo produto é esta base da Vult é a base Mega que garante 8 horas com zero retoque nunca usei essa base pretendo fazer um teste e gravar para vocês mas vocês não vão acreditar gente lá na loja da Glam eu paguei apenas R$6,10 dá para acreditar nisso que eu paguei isso nessa base nem sei se esse tom é a minha cor vou testar ainda mas é claro vou dividir tudo com vocês tá e pesquisando lá no site da Vult eu encontrei ela por R$14,99 mas mais que o dobro do que eu paguei e o próximo e último produto é este batom da Glam eu já fiz teste de um outro que é da outra cor da mesma linha outra cor esse daqui é o Nude Conf e eu quero testar junto com vocês também então fiquem de olho a Glam eu paguei R$16,55 porém se eu não tivesse o clube se eu não fosse uma assinante da Glam eu pagaria o valor de R$33,09 nesse batom então gente vocês viram né a economia que é comprar também na loja da Glam na loja da Glam eu gastei R$48,66 se eu fosse comprar esses produtos fora sem os benefícios da Glam eu teria gasto eu teria gasto R$80,08 o dobro então nem adianta né eu ficar falando aqui com vocês sobre os benefícios da Glam eu chego e provo para vocês o quanto vale a pena sem falar que eu também tenho uma lojinha na Glam que tem o link aqui embaixo tem a minha lojinha lá onde eu selecionei produtos que eu gosto que eu já usei que eu gosto que eu confio marca seu confio para vocês poderem comprar também e é claro usando o meu cupom então na hora de finalizar sua compra lá na minha lojinha utilize o meu cupom para garantir o seu desconto certo? então até quem não é assinante da Glam pode fazer sua compra lá na minha lojinha utilizando o meu cupom para ter um descontinho então é isso gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado estou muito animada por ter voltado para a box da Glam então abriu você já sabe né mais caixinha para mostrar aqui para vocês então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado um beijo uma ótima semana e até a próxima tchau